Olá, seja bem-vindo. Peço que deixe seu like, pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais trazer informação de qualidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão. Assista até o final, pois no final tem uma surpresa para você. Mas chega de enrolação e vamos à notícia. Maurício confirma acerto com Guarani, após ter rescindido com o Atlético Goianiense. O goleiro Maurício Kuzlinski, ex-atlético goianiense, anunciou que está pronto para defender o Guarani na temporada 2022. O goleiro viajou ao Centro do Dragão para sacramentar a rescisão amigável do contrato. Na entrevista, o goleiro também confirmou seu próximo clube. Assinei com o Guarani, já estou me preparando em Campinas, para iniciar os preparativos para o Paulista, Copa do Brasil e Série B. Espero que possa ter o mesmo sucesso com o clube alcançando os objetivos. Para que eu possa ajudar da mesma forma como ajudei aqui, disse ele. O Bulgre não anunciou o recrutamento, mas a tendência é nomear oficialmente o goleiro o quanto antes. O atleta de 30 anos tem contrato com o Dragão que vale até dezembro deste ano. Porém, por estar fora dos planos, Maurício buscou a sua liberação antecipada junto à diretoria. Além do Atlético Goianiense, o goleiro também atuou no Santa Cruz, Juventus de Araguá, Havaia entre outros. Depois que ganhou destaque no Leão da Ilha, Maurício foi contratado pelo Dragão em 2019. Nessa época, foi titulado time e disputou 57 partidas. Porém, nas últimas duas temporadas, o atleta perdeu espaço e acumulou 22 inscrições, sendo apenas 8 em 2021. Chegamos ao final de mais uma notícia. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre essa notícia e como prometido aqui no primeiro link da descrição deixe um presente basta clicar para receber. E se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!